Fala pessoal! Se o seu fone de ouvido só tá funcionando um lado aqui no PC, você pode consertar fazendo esses procedimentos que eu vou te passar aqui. Primeiro, nós vamos até a página de configurações. Pressiona as teclas Windows mais a letra I, ou você pode ir manualmente também, tá? Só usei aqui um atalho. Aqui você rola um pouco mais para baixo e você vai clicar nessa opção aqui ó, facilidade de acesso. Primeiro nós vamos tomar a medida mais simples, tá? Aqui, do lado esquerdo, você rola um pouco para baixo e clica em áudio. E verifica se essa opção aqui está desativada, ó, ativar áudio mono. Essa opção aqui, ó, observe que fala que combina os canais de áudio esquerdo e direito. Aqui você clica em ativar e verifica se com essa simples opção esse problema foi solucionado. Se por acaso você fez isso e não resolveu, vamos lá, eu vou te passar um segundo método. Pressiona as teclas Windows mais a letra X e aqui você clica em gerenciador de dispositivos. Vamos aguardar aqui. Ok. Aqui você procura essa opção aqui ó, controladores de som, vídeos e jogos. E você desce até essa última opção aqui ó, definição de áudio do Hotep. Clica com o botão direito do mouse e agora você clica em atualizar drive. Aqui você clica nessa opção aqui ó, procurar drives no meu computador. Clica nessa segunda para escolher uma lista de drives. Aqui você procura a opção mais recente, mais atualizada. No meu caso é essa terceira aqui. Você marca e clica em avançar. Vamos aguardar aqui ela reinstalar o drive. Vamos aguardar aqui. Pronto. Aqui fala que o Windows atualizou o drive com isso. E verifique se finalmente esse problema foi solucionado. Se por acaso você já fez esses dois métodos e não resolveu, verifica se tem algum mau contato ou se é algum problema físico no forne mesmo, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes. Se eu te ajudei de alguma maneira, não custa nada. Deixa seu like nesse vídeo e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.